Já me perdi nas ruas, corri pelo mundo Mas nunca me senti tão feliz Um abraço apertado, sorriso rasgado E um pingo de amor para florir Deixa do salto, que aqui no chão As flores abraçam quem tem um bom coração Vem pro meu colo, vem que o meu amor te chama Deixa-me cuidar de ti, só de ti, só de ti Toca a todos, do mesmo jeito que nos tocou Do mesmo jeito que a luz desse amor nos salvou Já me perdi nas ruas, corri pelo mundo Mas nunca me senti tão feliz Um abraço apertado, sorriso rasgado E um pingo de amor para florir Deixa do salto, que aqui no chão As flores abraçam quem tem um bom coração Vem pro meu colo, vem que o meu amor te chama Deixa-me cuidar de ti, só de ti, só de ti Toca a todos, do mesmo jeito que a luz desse amor nos salvou Vem pro meu colo, vem que o meu amor te chama Deixa-me cuidar de ti, só de ti, só de ti Toca a todos, do mesmo jeito que a luz desse amor nos salvou Deixa-me cuidar de ti, só de ti Deixa-me cuidar de ti, só de ti